Estamos no Cucamudubi, um local que vocês já sabem que é cheio de talentos e hoje vocês vão conhecer a história de uma menina super especial que tem uma vontade de viver impressionante. Viver as experiências da vida sobre uma cadeira de rodas nunca foi um grande obstáculo para ela ter coragem suficiente de correr atrás dos sonhos. Ela acorda com um sorriso para o dia. Ela está sempre fazendo alguma coisa, liga para alguém, vamos fazer isso, a sua Ada está esquecendo de fazer aquilo e vai me pressionando e vai fazendo as coisas acontecerem. Há 29 anos, Ada Maciel foi abençoada com um presente para a Lade Especial. Nascia sua filha Verônica, que logo foi diagnosticada com paralisia cerebral. Ei, a vida está aí e ela tem que ser vivida. Não precisa parar. Relaxa e vive. Ela está me dando esse aprendizado a cada dia. Mas a condição de Verônica se transformou num mero detalhe, quando comparada à vontade de fazer a diferença na própria vida e no mundo, através de suas duas paixões, a natação. Ver a evolução dela desde o início, até o que ela conquistou, é muito gratificante para a gente como professor, de ver essa evolução do aluno, ainda mais com uma menina tão especial como ela. E o teatro. A paixão pelas artes cênicas estimulou Verônica a fundar a ONG Meninas sobre Rodas, que distribui amor e alegria por meio de ações beneficentes nos hospitais da cidade. A gente deficiente, né? A gente quer fazer alguma coisa pelo outro. Não o outro fazer pela gente, a gente fazer pelo outro, né? É assim surgiu a ONG Meninas sobre Rodas. A turma de amor hoje tem 10 pessoas, né? Que fazem esse trabalho nos hospitais, nas creches e nas praças. O nome Verônica tem significado de portadora da vitória. Mulher que não desiste, luta arduamente pelo que deseja e que ama a vida. E cá pra nós, mãe e filha, parecem saber bem disso. Depois não existe o nosso vocabulário, sabe? Na nossa vida, a gente tem que chegar e falar, e fazer, e amar. E é isso que essa menina me ensina todos os dias. Verônica, só pra nós aqui, viver é muito bom, né não? É. E viver intensamente, então? É, muito melhor ainda, né? Música Música